34b que vai dizer da perseguição por motivo de raça, religião, ideologia, origem nacional, étnica e orientação sexual. Ele vai dizer, aquele que promova ou instiga atos, condutas ou comportamentos constitutivos de perseguição voltados a causar dano físico ou moral a uma pessoa, grupo de pessoas, comunidade ou povo por razão de sua raça, etnia ou orientação sexual, encorrerá em prisão, etc, etc. Então vejam que inclusive a lei colombiana, ela nem restringe o ato ofensivo somente a uma pessoa, ela fala também com relação a grupo, coisa que inclusive o nosso projeto de lei está até aquém do que a Colômbia já aprovou, já é lei na Colômbia. Isso para citar dois países, para citar um país extremamente liberal, como os Estados Unidos, para citar um país que está aqui do nosso lado, que é a Colômbia. No que tange a um sistema internacional de normas, de que o Brasil é signatário, de que nós somos signatários, nós podemos, antes até de falar das leis internacionais, lembrarmos que o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Brasileira, diz que os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição não excluem outros que possam vir a ser incluídos via tratados e convenções internacionais. E aí nós podemos lembrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, que o Brasil é signatário e que já diz que é proibida a discriminação por qualquer, por raça, sexo ou qualquer outra forma de discriminação. Isso está lá no artigo 2º da Declaração Fundamental da ONU. Hoje de manhã nós tivemos a representante da Unesco, e a declaração que dá origem à Unesco vai dizer que ela expressamente adverte que aquele terrível conflito que foi a Segunda Guerra Mundial se deu por quê? Porque não foi possível se explorar os preconceitos e a ignorância, e o dogma da desigualdade dos homens e das raças. E a Unesco então proclama, conclama os povos a não deixar acontecer isso novamente. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é de 1966, que foi ratificado pelo Brasil na década de 90, ele também vai falar da proibição e discriminação de cor, raça, sexo e qualquer outra condição. E aí vale a pena lembrar, com relação ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que o Comitê de Direitos Humanos da ONU condenou a Austrália, num caso que é paradigmático, que é o Tuning vs. Austrália, em que a Austrália foi condenada por violação aos direitos desse cidadão em razão de orientação sexual. Esse paradigma, a partir deste caso, uma série de outros casos têm sido levados ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e vários países já têm sido condenados. Vale a pena lembrar que o Brasil assinou um protocolo sobre esse pacto que permite que qualquer cidadão denuncie o Brasil ao Conselho de Direitos Humanos por violação dos direitos humanos, inclusive de orientação sexual. Qualquer um de nós pode fazer isso. Denunciar diretamente o Brasil ao Conselho de Direitos Humanos. De forma semelhante, o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 1966 também vai proibir a discriminação sobre qualquer espécie. E aí vale a pena lembrar que tanto o Comitê Internacional dos Direitos Humanos quanto o Comitê dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais vêm afirmando reiteradamente a preocupação deles quanto a crimes relacionados à homofobia. Essa não é uma questão que se restringe aqui, essa casa. Essa não é uma questão que se restringe a meia dúzia de militantes. Essa é uma questão que tem sido levantada no mundo inteiro. E aí nós podemos citar também a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, que é a de 65, da qual o Brasil possui um Comitê de Eliminação e Discriminação que está diretamente vinculado ao Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, que nós tivemos aqui pela manhã, a presidente desse conselho. E o Brasil, então, no Conselho de Discriminação contra a LGBT, recebe as denúncias vindas do Comitê de Discriminação. E, por fim, dentro dos pactos internacionais, vale a pena citar, os mais genéricos, o Pacto de São José da Costa Rica. E eu queria mencionar o Pacto de São José por uma questão que eu vou tratar mais à frente, que é a liberdade de expressão. O Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 13, parágrafo 5º, vai dizer, ele garante a liberdade de expressão, mas ele vai dizer que a lei deve proibir toda propaganda a favor de guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial, religioso, que constitua incitamento à discriminação, hostilidade, crime ou violência. Esse pacto, o Brasil é signatário desse pacto e mais, o Brasil está sob a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. violações aos direitos humanos, como, por exemplo, a que está sendo narrada pela mãe do Ivo Xavier, são violações que podem ser levadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e podem ser levadas à Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil ser, mais uma vez, condenado por não cumprir com as determinações, como, por exemplo, o Brasil foi condenado, todos nós sabemos, por não punir os crimes decorrentes da ditadura. Foi uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que condenou o Brasil por não rever. Este caso, narrado, e este e tantos outros casos que foram narrados, poderiam ser levados para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, aprovou uma resolução, a resolução número 36, barra 55, que fala sobre a Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião e outras convicções, que vale a pena, e não vai dar tempo de eu ler, mas vale a pena ser consultada, principalmente os artigos 1º a 4º. E o artigo 2º, que fala sobre os efeitos danosos que a intolerância religiosa pode ter sobre o cumprimento dos direitos humanos. E, por fim, no que tange ao âmbito internacional, eu queria lembrar que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, desde 2008, então 2008, 2009, 2010 e 2011, todas as assembleias da OEA vêm aprovando uma mesma resolução, reaprovando uma mesma resolução, qual seja? A resolução se chama Direitos Humanos, Orientação Sexual, Identidade e Gênero. Em todas essas resoluções, a OEA vem dizendo sobre a preocupação dela quanto aos crimes por homofobia, e vem conclamando os Estados americanos, e eu vou ler só um dos artigos de uma das resoluções, que vai dizer que ela insta os Estados a aprovar leis que protejam seus cidadãos contra a violência por orientação sexual. Por fim, e eu não vou ter muito tempo para desenvolver a parte que eu queria falar sobre a liberdade de expressão, mas eu só queria lembrar o seguinte, quando é levantada a questão da liberdade de expressão como fundamento para agredir, para falar contra homossexuais, nós temos que lembrar, nós temos que lembrar que a liberdade de expressão que não considere o outro como igual portador dos mesmos direitos não é liberdade de expressão, é discurso de ódio. O discurso de ódio é um abuso da liberdade de expressão, ele não pode estar protegido pelo nosso direito, e os nossos tribunais, eles vêm caminhando nesse sentido de não reconhecer o direito de ofender ao outro. Liberdade de expressão não significa o direito de poder dizer qualquer coisa, liberdade de expressão significa o direito de poder expressar as suas ideias, mas desde que eu considere o outro como igual portador dos mesmos direitos que eu. Nesse sentido, como eu disse, todas as convenções internacionais, ou uma série de convenções e resoluções internacionais, seja da ONU, seja da OEA, seja de vários outros órgãos, vêm conclamando os estados a aprovarem leis e medidas que protejam seus cidadãos por orientação sexual. Ou seja, a aprovação do PLC 12206 nada mais faria do que dar cumprimento a essas resoluções internacionais. O Brasil não estaria fazendo nada mais que não se integrando aos países que já possuem um mínimo de proteção para os seus cidadãos. Essa ideia que nós temos que passar para frente, PLC 12206, nada mais é do que cumprimento de uma série de resoluções e tratados internacionais que se o Brasil não cumprir, corre o risco de ser condenado em instâncias internacionais por ser um órgão, por ser um país descumpridor de direitos humanos, como são o Irã, a Arábia Saudita e outros países que tais. Quer dizer, será que nós queremos ser o Irã? Será que nós queremos ser a Arábia Saudita? Ou será que nós queremos ser um país que cumpre com os direitos humanos? Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Quero agradecer esse aspecto internacional que foi muito bem apresentado pelo doutor Alexandre Bahia. E o senador Agrippino Maia vai falar algumas palavras, porque também tem outros compromissos aqui no Senado. Eu gostaria de cumprimentar a minha presidente Marta Suplicy, os palestrantes que com muita competência falaram sobre um tema que é preciso ser tratado com muito equilíbrio e com muita responsabilidade e com muita coragem. E cumprimentar todos os presentes que vieram de vários estados do Brasil a começar pelo meu estado. Quando aqui eu cheguei, o RN se disse presente. Presidente Marta, eu estava em casa quando recebi seu telefonema, me convidando para estar presente a esse seminário. E eu quero fazer aqui uma consideração. que os senadores deem a devida prioridade aos assuntos que eles, titulares, julgam prioritários. E para fazer a justiça, quem no Congresso Nacional, Câmara e Senado, mais dá importância à questão da homofobia é a senadora Marta Suplicy. Tanto é que ela, a uma hora da tarde, estava telefonando para os seus colegas, convidando para que os que pudessem, viessem aqui. Uns puderam, outros não puderam. Mas eu fiz questão de vir aqui. Por uma razão muito simples. Eu tenho horror à impunidade. Pena que eu não tenha podido estar presente para ouvir o depoimento das pessoas que aqui falaram sobre as agressões, a violência cometida no tema da homofobia. Isso existe porque não existe uma legislação penal aplicável para que se puna exemplarmente aqueles que praticam a discriminação e agridem gratuitamente aqueles que têm uma opção sexual livre, democrática, que eles assumiram. Então, se eu não pensasse assim, eu conestaria a agressão a judeus, a muçulmanos, a pretos, a pessoas que são segmentos. A opção sexual no regime democrático é livre, é da responsabilidade de cada um. Qual é o crime da pessoa ser gay? É uma opção que tem que ser respeitada. Agora, o que não pode ser respeitado é a agressão a ele. E o que falta é a legislação da qual está tomando conta a senadora Marta Suplicy. Então, o que é que é preciso aqui? Se discutir a responsabilidade no combate à impunidade, a violência com a homofobia, a discriminação, eu acho atitudes é de ondas, eu vou até usar um termo forte. quem vê na televisão as cenas das pessoas agredidas pelo fato de serem gays, eu pessoalmente me revolto. Porque são coisas absolutamente injustificadas. E o pior é que as cenas se repetem. É hoje, daqui a uma semana de novo, e daqui a um mês de novo, e as cenas se repetem. Por quê? Pela impunidade. Porque não há a punição exemplar àqueles que praticaram a agressão. que eu acho que deve ser o objetivo final deste seminário. Afinar a viola, fazer a sintonia fina, para que se encontre pela via do consenso. Existem muitas divergências entre pessoas até que têm opção religiosa A, B ou C. Mas não pode haver divergência na hora em que trata-se de combater e a impunidade vai se conseguir na hora em que tiver uma legislação pronta, acabada, clara, no combate à violência homofóbica. Que é um crime, na minha opinião, absolutamente condenável e que merece uma providência por parte do Congresso Nacional que existe para fazer leis. Eu vim aqui para, sem alardes, sem radicalismos, sem exageros, trazer essa minha palavra de indignação. Porque se há uma coisa que vicie dentro de uma democracia é a convivência com a impromidade e mais do que isso a convivência com a impunidade. De modo que dito isso, cumprimentando a senadora Marta Suplicy pelo esforço que tem feito, que está fazendo e que vai continuar fazendo, eu quero dizer que confio muito em que esse seminário vai produzir bons resultados e pode contar com a minha palavra de moderação, de equilíbrio e de trabalho no sentido de que a violência homofóbica tenha fim na República Federativa do Brasil. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada. Eu agradeço muito o senador Agrippino Maia. Bom, a nossa última fala ela tende a ser um pouco mais técnica, mas na verdade o nosso objetivo aqui é dotar a todos e levantar uma discussão sobre questões formais que normalmente são apresentadas contra o PLC 12206. Todos os senhores certamente já ouviram questões como o projeto viola a liberdade de expressão, o projeto viola a Constituição, nós queremos criar superdireitos e coisas que tais. E aí o doutor Tiago falou um pouco sobre isso e eu quero estender para algumas outras questões. ou seja, a primeira coisa é chamar a atenção do caráter não exótico do projeto de lei 12206, como já foi mencionado. E aí, para falar que esse projeto então, ele é um projeto como outro qualquer, para mostrar que esse projeto se insere dentro do nosso sistema constitucional como outro projeto qualquer, eu vou então dividir a minha fala num primeiro momento, falando de resoluções internacionais, de compromissos internacionais que vêm sendo assumidos pelo Brasil sobre a questão da orientação sexual, num segundo momento, falar sobre a nossa Constituição, o que a nossa Constituição fala a respeito dessas questões, e depois nos voltarmos um pouco sobre a omissão do Congresso Nacional em tratar dessa questão, e por fim, aí sim discutir as questões sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa de um lado, e o princípio da não discriminação e o racismo de outro. No que diz respeito a leis internacionais, só para a gente ter dados mais específicos, nos Estados Unidos, desde 2009, existe uma lei que é o Matthew Shepard Act, que foi baseado num caso que a gente poderia, inclusive, chamar aqui o nosso PLC 12206 de Alexandre e Ivo, e muitos têm dado esse nome, porque na verdade ele também foi baseado num rapaz jovem que foi assassinado brutalmente, o Matthew Shepard, que foi assassinado brutalmente. Então vejam, os Estados Unidos, que são uma federação onde normalmente crimes são previstos somente pelos Estados, possui, excepcionalmente uma lei federal que pune qualquer forma de discriminação, seja ela física ou moral, em razão da orientação sexual. Então nós pegamos de cara um país extremamente liberal, um país que não tem uma grande preocupação social, como todos nós sabemos, mas um país que aprovou uma lei que diz algo muito semelhante ao que nós há seis anos pelo menos tentamos aprovar aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, entre os mandamentos dessa lei está que o FBI acompanhe nacionalmente todos os casos de homofobia dentro dos Estados Unidos. Coisa que o nosso projeto de lei 12806 nem sonha em fazer. A Colômbia o ano passado aprovou uma alteração do código penal que acrescentou e aí para aqueles que estão registrando acrescentou os artigos 134A 134B e 134C ao seu código penal que traz medidas muitas delas previstas no nosso projeto de lei 12206. Só para a gente ter uma ideia o artigo 134A já em vigor no código penal da Colômbia fala sobre os atos de racismo ou discriminação e vejam a semelhança com o nosso PLC. Ele vai dizer aquele que arbitrariamente impeça obstrua ou restringe o pleno exercício dos direitos das pessoas por razão de sua raça nacionalidade sexo ou orientação sexual incorrerá em prisão de 12 a 36 meses e multa etc. etc. E aí vem os outros artigos só para ler rapidamente aqui um trecho do 134B que vai dizer da perseguição por motivo de raça religião ideologia origem nacional étnica e orientação sexual ele vai dizer aquele que promova ou instiga atos condutas ou comportamentos constitutivos de perseguição voltados a causar dano físico ou moral uma pessoa grupo de pessoas comunidade ou povo por razão de sua raça etnia ou orientação sexual incorrerá em prisão etc. Então vejo que inclusive a lei colombiana ela nem restringe o ato ofensivo somente a uma pessoa ela fala também com relação a grupo coisa que inclusive o nosso projeto de lei está até aquém do que a Colômbia já aprovou já é lei na Colômbia isso para citar dois países para citar um país extremamente liberal como os Estados Unidos para citar um país que está aqui do nosso lado que é a Colômbia no que tange a um sistema internacional de normas de que o Brasil é signatário de que nós somos signatários nós podemos antes até de falar das leis internacionais lembrarmos que o artigo quinto parágrafo segundo da constituição brasileira diz que os direitos e garantias fundamentais previstos na constituição não excluem outros que possam vir a ser incluídos via tratados e convenções internacionais e aí nós podemos lembrar a declaração universal dos direitos dos direitos humanos que é de 1948 que o Brasil é signatário e que já diz que é proibida a discriminação por qualquer por raça sexo ou qualquer outra forma de discriminação isso está lá no artigo segundo da declaração fundamental da ONU hoje de manhã nós tivemos a representante da Unesco e a declaração que dá origem à Unesco vai dizer que ela expressamente adverte que aquela terrível conflito que foi a segunda guerra mundial se deu por quê? porque não foi possível se explorar os preconceitos e a ignorância e o dogma da desigualdade dos homens e das raças e a Unesco então proclama os povos a não deixar acontecer isso novamente o pacto internacional dos direitos civis e políticos que é de 1966 que foi ratificado pelo Brasil na década de 90 ele também vai falar da proibição e discriminação de cor, raça, sexo e qualquer outra condição e aí vale a pena lembrar com relação ao pacto internacional dos direitos civis e políticos que o Comitê de Direitos Humanos da ONU condenou a Austrália num caso que é paradigmático que é o Tuning versus Austrália em que a Austrália foi condenada por violação aos direitos desse cidadão em razão de orientação sexual esse paradigma a partir deste caso uma série de outros casos tem sido levados ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e vários países já tem sido condenados vale a pena lembrar que o Brasil assinou um protocolo sobre esse pacto que permite que qualquer cidadão denuncie o Brasil ao Conselho de Direitos Humanos por violação dos direitos humanos inclusive de orientação sexual qualquer um de nós pode fazer isso denunciar diretamente o Brasil ao Conselho de Direitos Humanos de forma semelhante o pacto dos direitos sociais econômicos e culturais de 66 também vai proibir a discriminação sobre qualquer espécie e aí vale a pena lembrar que tanto o Comitê Internacional dos Direitos Humanos quanto o Comitê dos Direitos Sociais Econômicos e Culturais vem afirmando reiteradamente a preocupação deles quanto a crimes relacionados a homofobia essa não é uma questão que se restringe aqui essa casa essa não é uma questão que se restringe a meia dúzia de militantes essa é uma questão que tem sido levantada no mundo inteiro e aí nós podemos citar também a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação que é de 65 da qual o Brasil possui um Comitê de Eliminação e Discriminação que está diretamente vinculado ao Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT que nós tivemos aqui pela manhã a presidente desse conselho e o Brasil então no Conselho de Discriminação contra a LGBT recebe as denúncias vindas do Comitê de Discriminação e por fim dentro dos pactos internacionais vale a pena citar os mais genéricos o Pacto de São José da Casta Rica e eu queria mencionar o Pacto de São José por uma questão que eu vou tratar mais à frente que é a liberdade de expressão o Pacto de São José da Costa Rica no artigo 13 parágrafo 5º vai dizer ele garante a liberdade de expressão mas ele vai dizer que a lei deve proibir toda propaganda a favor de guerra bem como toda apologia ao ódio nacional racial religioso que constitua incitamento a discriminação hostilidade crime ou violência esse pacto o Brasil é signatário desse pacto e mais o Brasil é signatário o Brasil está sob a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos violações aos direitos humanos como por exemplo a que está sendo narrada pela mãe do Ivo Xavier são violações que podem ser levadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e podem ser levadas à Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil ser mais uma vez condenado por não cumprir com as determinações como por exemplo o Brasil foi condenado todos nós sabemos por não punir os crimes decorrentes da ditadura foi uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que condenou o Brasil por não rever este caso narrado e este e tantos outros casos que foram narrados poderiam ser levados para a Corte Interamericana de Direitos Humanos a ONU a Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução a resolução número 36 barra 55 que fala sobre a declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião e outras convicções que vale a pena e não vai dar tempo de eu ler mas vale a pena ser consultada principalmente os artigos primeiro a quarto e o artigo segundo que fala sobre os efeitos danosos que a intolerância religiosa pode ter sobre o cumprimento dos direitos humanos e por fim no que tange ao âmbito internacional eu queria lembrar que a OEA a Organização dos Estados Americanos desde 2008 então 2008 2009 2010 e 2011 todas as assembleias da OEA vem aprovando uma mesma resolução reaprovando uma mesma resolução qual seja a resolução se chama Direitos Humanos Orientação Sexual Identidade e Gênero em todas essas resoluções a OEA vem dizendo sobre a preocupação dela quanto aos crimes por homofobia e vem conclamando os estados americanos e eu vou ler só um dos artigos de uma das resoluções que vai dizer que ela insta os estados a aprovar leis que protejam seus cidadãos contra a violência por orientação sexual por fim e eu não vou ter muito tempo para desenvolver a parte que eu queria falar sobre liberdade de expressão mas eu só queria lembrar o seguinte quando é levantada a questão da liberdade de expressão como fundamento para agredir para falar contra homossexuais nós temos que lembrar nós temos que lembrar que a liberdade de expressão que não considere o outro como igual portador dos mesmos direitos não é liberdade de expressão é discurso de ódio o discurso de ódio é um abuso da liberdade de expressão ele não pode estar protegido pelo nosso direito e os nossos tribunais eles vêm caminhando nesse sentido de não reconhecer o direito de ofender ao outro liberdade de expressão não significa o direito de poder dizer qualquer coisa liberdade de expressão significa o direito de poder expressar as suas ideias mas desde que eu considere o outro como igual portador dos mesmos direitos que eu nesse sentido como eu disse todas as convenções internacionais ou uma série de convenções e resoluções internacionais seja da ONU seja da OEA seja de vários outros órgãos vem conclamando os estados a aprovarem leis e medidas que protejam seus cidadãos por orientação sexual ou seja a aprovação do PLC 12206 nada mais faria do que dar cumprimento a essas resoluções internacionais o Brasil não estaria fazendo nada mais que não se integrando aos países que já possuem um mínimo de proteção para os seus cidadãos essa ideia que nós temos que passar para a frente PLC 12206 nada mais é do que cumprimento de uma série de resoluções e tratados internacionais que se o Brasil não cumprir corre o risco de ser condenado em instâncias internacionais por ser um órgão por ser um país descumpridor de direitos humanos como são o Irã a Arábia Saudita e outros países que tais quer dizer será que nós queremos ser o Irã será que nós queremos ser a Arábia Saudita ou será que nós queremos ser um país que cumpre com os direitos humanos obrigado boa tarde a todos muito obrigado quero agradecer esse aspecto internacional que foi muito bem apresentado pelo doutor Alexandre Bahia e o senador Agrippino Maia vai dar umas vai falar algumas palavras porque também tem outros compromissos aqui no Senado eu gostaria de cumprimentar a minha presidente Marta Suplicy os palestrantes que com muita competência falaram sobre um tema que é preciso ser tratado com muito equilíbrio e com muita responsabilidade e com muita coragem e cumprimentar todos os presentes que vieram de vários estados do Brasil a começar pelo meu estado quando aqui cheguei o RN se disse presente presidente Marta eu estava em casa quando recebi seu telefonema me convidando para estar presente a esse seminário e eu quero fazer aqui uma consideração nessa casa tratam-se ao mesmo tempo de muitos assuntos e é preciso que os titulares os senadores deem a devida prioridade aos assuntos que eles titulares julgam prioritários e para fazer justiça quem no Congresso Nacional Câmara e Senado mais dá importância a questão da homofobia é a senadora Marta Suplicy tanto é que ela a uma hora da tarde estava telefonando para os seus colegas convidando para que os que pudessem viessem aqui uns puderam outros não puderam mas eu fiz questão de vir aqui por uma razão muito simples eu tenho horror à impunidade pena que eu não tenha podido estar presente para ouvir o depoimento das pessoas que aqui falaram sobre as agressões a violência cometida no tema da homofobia isso existe porque não existe uma legislação penal aplicável para que se puna exemplarmente aqueles que praticam a discriminação e agridem gratuitamente aqueles que tem uma opção sexual livre democrática que eles assumiram então se eu não pensasse assim eu conestaria a agressão a judeus a muçulmanos a pretos a pessoas que são segmentos a opção sexual no regime democrático é livre é da responsabilidade de cada um qual é o crime da pessoa ser gay é uma opção que tem que ser respeitada agora o que não pode ser respeitado é a agressão a ele e o que falta é a legislação da qual está tomando conta a senadora Marta Suplicy então o que é que é preciso aqui se discutir a responsabilidade no combate à impunidade a violência com a homofobia a discriminação eu acho atitudes é de ondas eu vou até usar um termo forte quem vê na televisão as cenas das pessoas agredidas pelo fato de serem gays eu pessoalmente me revolto porque são coisas absolutamente injustificadas e o pior é que as cenas se repetem é hoje daqui a uma semana de novo e daqui a um mês de novo e as cenas se repetem por que? pela impunidade porque não há a punição exemplar àqueles que praticaram a agressão que eu acho que deve ser que deve ser o objetivo final deste seminário afinar a viola fazer a sintonia fina para que se encontre pela via do consenso existem muitas divergências entre pessoas até que tem opção religiosa A, B ou C mas não pode haver divergência na hora em que trata-se tchau